E aí galera! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Por aqui na paz, relaxando, férias, é tremão, é vidão Galera, só de buena, sim, férias foi feito pra descansar Tem gente que vai curtir, vai viajar, vai pegar geral, vai fazer alguma coisa Mas tem gente que vai ficar só ali Tá capotado galera, só descansando, repondo as energias que foram gastas Durante o semestre longo de 4, 5 meses só ralando, 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 ralando Estudando e ficando quase louco, ficando quase depressivo, ficando triste, ficando tudo de pior que existe É galera, mas assunto de hoje não é isso não Assunto é repúblicas, é percurso entre a república e a faculdade É, a galera fica perguntando lá no canal Pô Patrick, mas então qual que é o melhor caminho, caramba? Você fala sobre o percurso, comenta umas coisas Mas não fala qual que é o melhor? Pô, se não dá né? Conta pra gente aí Galera, o percurso vai ser falado nesse vídeo O melhor percurso é, baby, você é meu bato Ai, eu sou a primeira vez que eu vou andar numa república Nunca morei, sempre morei com os meus pais Ai, eu não sei como fazer Ai, o que que eu faço? Eu vou pagar mó nota preta Mais de 500 conto, mais de mil reais num quarto Eu não sei escolher Ai, sei escolher errado Ai, vão cobrar um contrato de mim Eu vou ter que ficar lá Calma galera, esse vídeo é pra você Esse canal é pra você É, baby, pra te ajudar Galera, vamos lá Já começa aqui O percurso tem que ser escolhido como? Como você escolhe? Olhando o percurso, olhando pro mapa Olhando o Google Maps Você vai lá, olha o percurso Ah, é rápido Ah, dá pra ir a pé Não galera, é andando no percurso É você levantando a bunda da cadeira E fazendo isso daqui, ó Depois se tiver algumas curvas Tem que voltar ou Terminou o percurso, foi rápido? Volta Terminou o percurso de novo? Não, faça outro caminho É, faça outros, vários Sim Esse é o início A primeira forma é assim Você andar no percurso Pra olhar o que tem em volta As pessoas que andam E se possível, no horário É claro que você vai andar Durante a faculdade, né galera? Não é o horário seguro O horário que... Que tem um monte de gente Movimento, que não tem assalto nenhum Não, é naquele horário Que você vai ter que ir pra sua aulinha É, tanto à noite Como de manhã Tanto na hora que você está indo Como na hora que você está voltando É assim que escolhe Primeira forma Andando no percurso Levantando a bunda da cadeira sua E indo até lá Galera, segunda forma Como se escolhe Você vai perguntando na vizinhança Jamais perguntar pro dono de república Porque pro dono de república Você vai ser sempre assim Não, mas e daí? Será que esse bairro é perigoso? Tem muita favela por aqui Sabe? Comunidades Será que tem? Será que é perigoso? Ah, que perigoso nada Que isso? Você está doido? Aqui é o lugar mais seguro que tem É, pode escolher Pode escolher aqui Esse é o lugar mais seguro Pode pesquisar também? Ai, ai, graças a Deus Tá bom então Obrigado Vou fechar com você sim Pode colocar meu nome aí O que você precisa? Meu CPF? Meus documentos? Top Galera Vocês acham que vai ser desse jeito Você tem que escolher? Não Segunda forma é Perguntando na vizinhança como é Pra estudantes que já moram lá? É Se possível Se você pode fazer isso Você fica um tempo pagando uma diária num hostel É Não pode pagar um hotel que é caro? 100 conto 200 conto Uma diária num hotel? Beleza De boas Mas tem o chamado Hostel 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 pra quem, galera? Pro pé rapado É Pra gente mais pobre Pra gente que normalmente está vindo de escola pública Não pode pagar nada Beleza Mas um hostel Às vezes está 40 reais 30 reais 25 reais Uma diária É, baby Às vezes com direito até café da manhã Então Você vai dividir, é claro O quarto com mais 6 10 8 20 30 Não, galera Às vezes é 4, 6 pessoas no máximo Sabe? Vários beliches e beleza Mas só pra você pesquisar seu lugar Então Essa é a segunda forma Enquanto você está procurando Você pergunta na vizinhança E fica num hostel Segunda forma de escolher o melhor percurso Terceira forma de escolher o melhor percurso, galera Ah É assim A possibilidade de você ir de bike 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 traz um pouco mais de segurança Por quê? Uma coisa é o motoqueiro chegar Escolher um cara andando Uma mina andando Pra saltar Os motoqueiros É Outra coisa é saltar uma pessoa que está passando de bike, galera Pô Ela tem velocidade Ela pode manjar de muita bike E pedalar rápido E correr Então Bike traz segurança Então se é possível na sua república Deixar uma bike É Essa é a terceira forma Se você curtir esse vídeo Essas três formas de escolher o melhor percurso pra sua faculdade Dê seu gostei, galera Importante, sim Dê seu comentário também Patrick, pode falar sobre isso? Patrick, pode falar sobre aquilo? E me siga nas redes sociais Se tem Instagram, Twitter, Facebook, Instagram, sobre o canal, todos os links E não é assinante ainda? Pô Não custa nada, né, galera? Dá uma forcinha aí Só assinar Quando tiver nos vídeos do YouTube vai lá E te avisa Mas galera Obrigado e até mais Tchau Tchau